Vamos continuar a campanha. Se você quer que o Tite seja demitido antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, comenta aqui embaixo em peso. Fora Tite! Fora Tite! Vamos continuar com essa campanha, minha gente. Vamos continuar com essa campanha. Comenta aqui nos comentários. Fora Tite! Não dá mais! Não dá mais! Os caras vão querer demitir o Tite só quando ele perder agora a Copa do Brasil, ser eliminado também da Copa do Brasil. Tão de sacanagem. Então, gente, comenta aqui. Vamos continuar com essa campanha. No último vídeo, bombou. Vamos bombar mais ainda. Comenta aqui. Fora Tite! E depois dessa eliminação do Flamengo da Libertadores, cara, tá um pega pra capar entre pilhado, que é Flamengo, e o Benja, que é corintiano, pra esta semifinal de Copa do Brasil. Rapaz, o bicho tá pegando. Inclusive, até de escroto, o pilhado chamou o Benja. O que que tá acontecendo? Que treta é essa? Que maluquice é essa entre os dois? Vou trazer pra vocês no vídeo de agora, tá? Os dois. O que que tá acontecendo? O que foi que o Benja falou pro pilhado? E o pilhado respondeu. E o Benja falou de novo. E o pilhado novamente respondeu. Então, nessa treta na internet, aí, nesse... Tá pegando fogo. A faísca tá que tá. Entre os dois. Vou trazer pra vocês. Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Vamos lá, então. O Benja tá soberbo, soberbo, que meu Deus do céu, minha gente. O homem tá demais. E vocês sabem que a soberba precede a queda, né? Tá mostradinho o Benja. E os dois vêm trocando farpas na internet. Os dois são amigos, mas quando se trata de um defender o time do outro, né? Ou melhor, quando se trata de um defender o seu time, o bicho pega. Tudo começou, teve episódio novo, mas tudo começou com esse vídeo aqui do Benja. Vamos acompanhar. Aê, Thiago Asmar! Aê, pilhado! A parada é a seguinte. Chegou a hora da vingança. Quero fazer uma aposta com você. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. E é o seguinte. O Corinthians vai se classificar. E você vai fazer uma collab comigo aqui no Instagram. Você vai botar a camisa do Corinthians e vai cantar o hino do Corinthians completo, inteiro. Fechou? E se acontecer do Corinthians perder, o que não vai acontecer, eu ponho a camisa do Flamengo e canto o hino e a gente vai fazer a collab nós dois no Instagram. E aí, pilhado? Vai pipocar pra mim, pilhado? Chegou a hora da vingança, pilhado. Dessa vez vai ser diferente. Vem, pilhado. Pois bem, o Benja propôs esse desafio. Propôs esse desafio. E o pilhado não ficou calado. Não ficou calado e respondeu sobre este vídeo que o Benja fez. Se caso o Flamengo perder, foi eliminado pelo Corinthians, o pilhado vai ter que cantar o hino do Corinthians. Mas se o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, o Benja vai ter que cantar o hino do Flamengo. Aí, o pilhado foi pra cima do Benja e respondeu isso aqui, ó. Ah, pronto. Agora o Benja tá todo felizinho com o Corinthians dele e resolveu fazer um desafio comigo aqui no Instagram. Ah, pilhado, eu quero a revanche. Eu quero a revanche. Ou seja, já tá lembrando da última derrotinha na final da Copa do Brasil. O que isso quer dizer? Que o Benja tá engasgadinho. Tá engasgado, tadinho. Aí falou, quero revanche, porque agora ele contratou o Depay. Agora jogou bem contra o Fortaleza. Aí tá se achando. É claro que eu vou pegar o desafio, Benja. Você jura que você acha que eu vou correr de uma pochinha? Já cansei de roubar o Vampeta lá na Jovem Pan? Agora chegou a tua hora. Vem, vem com tudo. A pocha que ele pediu pra Flamengo e Corinthians, na Copa do Brasil, agora semifinal. Se o Flamengo ganhar, que vai acontecer, como foi lá naquela finalzinha que o Benja deve estar louco, que ele lembrou dela pra me chamar pro desafio. O Benja vai vestir a camisa do Flamengo, manto, e vai cantar o hino. Aí, se o Corinthians ganhar, não vai acontecer. Eu vou vestir a camisa do Corinthians e vou cantar o hino. Ele propôs esse desafio. Eu não vou correr. Pô, isso é muito bom, galera. A melhor coisa do futebol é a zoeira, é a brincadeira. E tem gente que ainda leva pra ignorância. Então, Benja, vamos nessa. E você vai vestir o manto rubro-negro, tá, filho? Vai cantar o hino. Desafio tá pego. Você achou que eu ia correr, tá louco? Pois bem. Só que não parou por aí. Não parou por aí. Essa aposta dos dois, esse desafio dos dois aí, teve um pontinho a mais aí nessa situação. O Benja quer que o pilhado faça uma outra coisa aí. Olha o que que é que o Benja quer que o pilhado faça, meus amigos. O que será que ele quer que o pilhado faça, hein? Vamos acompanhar o que foi que o Benja, dessa vez, falou para o pilhado. Vamos lá. Bom dia, meu amigo pilhado. Tudo bem com você? Olha, eu sei que nós temos uma aposta em curso. E quem perder a vaga pra final da Copa do Brasil vai vestir a camisa. Eu se perder, vou usar a camisa do Flamengo, vou cantar o hino. E você se perder, vai botar a camisa do Corinthians, cantar o hino do Corinthians. E eu sei que o que é combinado não é caro, tá? Mas será que é possível você colocar, na hora que você cantar o hino, assim, ó, poropopo, que o passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Porque nós, torcedores do Corinthians, a gente coloca essa frase, poropopo, que não está oficialmente na letra. Poderia ser, porque você sabe, né? Que essa aposta aí, dificilmente você vai ganhar. Então, se você concordar, você dá sim pra mim aí, ó, pilhado, ó. É nóis. Bom, o Benja quer que o pilhado, né, cante o hino do Corinthians com o negócio do poropopó. Poropopó. Olha só, quer o negócio do poropopó. Tem que ter o poropopó. Senão, não vale. E o pilhado, o pilhado não se calou. Antes de fazer o vídeo pro Benja, ele meteu essa daqui, ó. Você é muito escroto. Bom saber que já tá cantando vitória. Eu aceito, mas também postei um novo desafio pra você como resposta. É o desafio, é a resposta do pilhado que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas olha só, depois do pilhado ver esse novo desafio aí do Benja, o pilhado respondeu. Você é muito escroto, Benja. Bom saber que você já tá cantando vitória antes do tempo. O Benja tá numa soberba desgraçada. Desgraçada. O Benja tá numa soberba que, pelo amor de Deus... Aí o pilhado postou, postou o vídeo, né? Postou o vídeo do... Pro... 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 Pro Benja. Em resposta... Em resposta... É... É... Ao Benja. Vamos acompanhar. Ah, pronto. Adivinha se o Benja, que agora tá metido é engraçadinho, comediante, não resolveu fazer outro vídeo pra me infernizar com a aposta que ele fez, porque ele sabe que hoje eu vou tá transtornado com o Tite. Por sinal, Benja, pode levar o Tite pro seu Corinthians. Você não adora o Tite? Leva o Tite, pelo amor de Deus. Tira ele do Flamengo, pelo amor de Deus. E aí, é claro, o Benja agora tá grandão, porque o Flamengo tá algo patético. E aí, ele resolveu falar. Ah, pilhado, você poderia também, na nossa aposta, que você falou que veste a camisa do Corinthians e canta o hino, colocar o poró popó? Eu coloco o poró popó. Eu sou sujeito homem, Benja. Eu sigo o que eu falo. Tá apostado? Tá apostado. Só que tem uma mudançazinha pra você também. No hino do Flamengo, né, ao fim do hino, quando tá no Maracanã, a torcida depois engata o ó meu mengão, que é a música do Flamengo. Acaba o hino e aí começa. Ó meu mengão, eu gosto de você. Eu sei que você morou no Rio e você sabe. Então, eu canto com o poró popó. Mas se você perder, você vai vestir a camisa do Flamengo. Vai cantar o hino bonitinho e vai cantar o ó meu mengão depois. Tá combinado? Fala o que quer ouve que não quer. Tá engraçadinho? Comer de antes? Agora atura. Responde. Vai. Pois bem, agora eu quero ver se o Benja vai ter coragem. Eu quero ver se o Benja vai ter coragem. Se o Flamengo eliminar o Corinthians, o Benja vai ter que cantar o hino do Flamengo e na sequência, ó meu mengão, eu gosto de você. Vai ter que cantar. Vai ter que cantar. Não tem pra onde correr. O pilhado ainda escreveu assim, ó. Até, até metido, até o metido, a engraçadinho do Benja resolveu aparecer de novo pra me desafiar. Felizinho com o trabalho patético do Tite que ele tanto ama. Eu nunca vou correr, mas quero ver se você vai ter coragem agora. E postou esse vídeo que vocês viram aí de resposta pra cima do Benja. E o Benja foi lá e olha só a audácia do Benja, hein, foi lá nesse vídeo do pilhado e postou o seguinte, comentou o seguinte lá, ó. Não tem problema. Não tem problema. Você, você sabe que essa aposta você já perdeu. Olha só, cara. Tá muito soberbo, né? Não é de hoje que o Benja vem falando isso. O Benja já falou que o Flamengo vai perder no Maracanã e vai perder aqui em São Paulo pro Corinthians. E ele vai e coloca aqui, ó. Não tem problema. Você sabe que essa aposta você já perdeu. Tá Tite? Fica Tite não. Ha, 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 ha. É a soberba dos corintianos. Já estão aí cantando vitória. E não é pra menos, cara. Não é pra menos. Eles sabem que... Porra, tá uma moleza ganhado o Flamengo. Uma moleza ganhado esse Flamengo. Comandado por esse patético. Por esse ex-treinador. Cara ruim do caramba, burro. Burro. Então, por isso que eles estão confiantes. Porque até nós, rubro-negros, sabemos que enquanto esse cara estiver no Corinthians, ou melhor, enquanto o Tite estiver no Flamengo, perdão, o Flamengo não vai ganhar nada, gente. A gente acredita porque a gente é muito Flamengo. A gente acredita porque a gente é muito rubro-negro. A gente é muito Flamengo, velho. A gente confia. Mas com esse cara no comando, velho, é muito difícil. E a notícia que está saindo aqui. A diretoria só vai demitir o Tite se ele for eliminado da Copa do Brasil. Parece até piada, né? Parece até piada. Só vamos demitir o Tite se ele for eliminado da Copa do Brasil. Olha que bando de filha da... Comenta aí embaixo. Deixa a opinião. Ou melhor, comenta aqui embaixo fora a Tite. Vamos continuar com essa campanha. Comenta aí embaixo fora a Tite. Fora a Tite burro. Comenta aí. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e... Saudações. Saudações.